Manda Líbanos, Romeu e Julieta, fez facessa pra ir lá no coração Nossa história todo mundo já ouviu falar Com mais pelo do romance não pode acabar Só mais uma chance Vou provar que dessa vez não vou te machucar E que nada desse mundo vai nos separar Volta pros meus braços Tô precisando de amor É só você que pode dar Nossa história todo mundo já ouviu falar Com mais pelo do romance não pode acabar Só mais uma chance Vou provar que dessa vez não vou te machucar E que nada desse mundo vai nos separar Volta pros meus braços Tô precisando de amor É só você que pode dar Obrigado por assistir os vídeos do Brás Cansação Macambirá Recomece a reconstruir a sua vida a cada um de vocês Os pássaros canta a cada um de vocês Construa a sua vida a cada um de vocês